Pronto aí pessoal, para você que vai fazer um trabalho aí, o trabalho rural ele é muito bom, ótimo e para um trabalho urbano também, você não tem que estar arrumando escada, correndo risco de cair lá de cima né, e aqui por exemplo, olha, eu tenho aqui fio de rede de telefone aqui, se eu não tiver muito bem organizado para cortar aqui, eu posso danificar esse fio, então aqui eu vou podando as pontinhas dele, até pertinho do fio, depois eu podo dali, tudo não tem que mexer com ninguém, não tem que ter ajuda de ninguém aqui, nem escada e nem nada, vamos lá para você ver, quero te mostrar aqui agora, eu vou deixar alguém aqui filmando para mim, e eu vou lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Esse nosso canal, ele veio para revolucionar a vida de quem precisa trabalhar com pequenas máquinas, tanto na agricultura, como também no meio urbano. Também o nosso canal trabalha com vendas dessas máquinas, máquinas para quem quer comprar coisa mais cara, mas também para quem não tem condições e quer comprar uma máquina mais em conta. E o melhor de tudo, o dinheiro para você comprar uma máquina não é difícil de você arrumar, basta você trabalhar, você vai conseguir, ou eu, qualquer um. Manusear essas ferramentas também não é difícil, porque basta você querer, você vai pegando os macetes aí, vai manuseando, você consegue cortar igual eu cortei. Agora, o melhor de tudo, para você é que vai resolver o seu pior problema, a sua pior dor de cabeça, que o trabalho com essas ferramentas vai lhe causar, não é o comprar ela e nem o, às vezes, saber trabalhar com ela. É a manutenção dela e ensinar a consertar. E isso nós ensinamos para você. Tem o curso completo, online, pela Hotmart e por uma outra grande empresa aí que gerencia o meu curso. E você pode estar entrando em contato conosco. Tá certo? Já está lançado no mercado brasileiro e você pode adquirir. Você vai aprender a consertar essa máquina todinha, brincando. Adeus oficina, adeus ferramenta jogada para os cantos. Tá ok?